Música Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. É um prazer estar entrevistando o senhor. Este ano que a universidade está começando 40 anos. Tantos, importantes e herpesos prestados a Mato Grosso. O que representa fazer 40 anos com uma instituição de ensino superior? Professor Fernando, realmente é uma grande conquista em vista de tanta dificuldade para implantar esta universidade. Ela nasceu em 70, mas antes, todas as campanhas passeatas, reivindicações, eram negadas pelo Conselho Federal de Educação. Basta dizer que em 1968, o Conselho Federal de Educação negou a presença de uma universidade federal no estado de Mato Grosso indiviso. Então, realmente, a sociedade madocrossense unida, norte e sul daquela época, conseguiu uma grande vitória. Ainda estudante de direito e eleitorador na época de turma, com a participação de seis candidatos, o meu discurso de formatura, eu já dizia da necessidade de uma universidade federal de Mato Grosso, com sede em Cuiabá, dada aquela disputa de Cuiabá e Campo Grande, Campo Grande e Cuiabá. Hoje as coisas estão serenadas, e Mato Grosso e Lúcio tem as suas três universidades públicas, e nós temos a nossa federal e outras universidades aqui, além da Unimate estadual. E se não tivéssemos a federal como única na época, em 70, nós não teríamos tido oportunidade de participar de tanto progresso, desenvolvimento, que teve o nosso Mato Grosso. Porque o que se falava é de que com a divisão nós iríamos perecer e Mato Grosso do Sul estaria em situação satisfatória. E foi realmente ao contrário. Ainda adolescente, no meu bairro, Dom Aquino, eu já alfabetizava jovens e adultos. E dada a precariedade da energia elétrica em Cuiabá, naquela época, muito adolescente, eu alfabetizava com luz de lamparina. Era muito difícil. Eu improvisava um quadro negro, e à noite eu reunia pessoas do bairro e fazia alfabetização. Eu nasci professor. Como ex-aluno salisiano, eu participei do magistério Língua Portuguesa no Colégio São Gonçalo. Depois, mediante dois concursos públicos, na Escola Técnica Federal, atualmente a Cefete, também lá eu fui professor Língua Portuguesa. porque ocorre o seguinte, nós não tínhamos faculdades aqui. Então, o governo federal providenciou a campanha de desenvolvimento do ensino secundário. água. Eu fiz este curso. Naquela época, em 1960, este curso representou mais do que o curso de licenciatura em letras. Nós estudávamos latim, língua portuguesa, literatura, e isso deu-me condições de ser professor de língua portuguesa. Depois, professor, em 1966, Pedro Pedrocian cria o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, reunindo todas as faculdades anteriores, inclusive o seu curso de economia. Aí, nós nos ingressamos como fundadores no Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Então, aí, começa o meu magistério no ensino superior. Aí, dada a sua pergunta, Pedrocian, muito jovem, 34 anos, eleito governador do Estado. Naquela época, ele quebrou um tabu, porque o que se pensava era uma sequência de políticos de Mato Grosso, superados e já deveriam ser arquivados. Então, Pedrocian representou a vitória de uma mocidade, a conquista de uma juventude. e Pedro, então, no seu discurso de posse, ele já preconizava a Universidade Federal de Mato Grosso com sede em Cuiabá e a Federal em Campo Grande. Foi assim, professor, que ele dispunha da faculdade de direito, criada em 1934, antes do meu nascimento, que atravessou muitos tropeços. Ela só conseguiu a implantação em 1956, no governo de João Ponce de Arruda e Juscelino Kubitschek. Então, houve aí o funcionamento da faculdade de direito. A sua primeira turma iniciou o curso em 1957 e continuou e foi ao supedâneo junto com o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá e instituições basilares para a criação da Universidade Federal de Mato Grosso. A Universidade Federal de Mato Grosso, ela foi criada no Dia dos Direitos do Homem, Dia Internacional dos Direitos do Homem. Uma feliz coincidência. Era 1948 com a ONU. Então, coincide perfeitamente com as liberdades, com as conquistas. Então, a Federal foi criada nesse dia. E nós tínhamos a Faculdade Federal de Direito e o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Em julho de 1970, nós nos transferimos para o campus. Naquela época, o campus inacabado, só tínhamos os blocos A, B, C e, em 1971, Gabriel Noves Neves é nomeado reitor pro tempore. E, nessa época, nós nos reunimos no bloco A, na entrada do campus. Certo dia, num sábado de tarde morna, na Cuiabána, estava Gabriel, eu e a Tino. Num quadro sustentado num tripé. Brincavamos naquela época. Esta aqui é a sala do parto, que Gabriel é médico obstetra. Então, desenhamos ali o primeiro organograma estrutural da UFMT. Não tínhamos nada. Recurso, nós não tínhamos. Fomos à Brasília e pedimos ao professor Nilton Sucupira, na época diretor do DAU, Departamento de Assuntos Universitários, apoio técnico. Nós não tínhamos quem participasse da formatação da universidade. A resposta foi esta. Vocês agem lá com o conselho diretor. Não temos técnico. Voltamos. Daí, eu dirigi o meu Gabriel e ter dito a ele, Gabriel, o que nós vamos fazer? Não temos apoio, não temos técnico de Brasília. Então, vamos fazer já. Daí, nasceu o fazejamento. Um neolismo que brotou repentinamente na minha cabeça. Então, fizemos o fazejamento. E surgiu o livrinho Universidade ou o fazejamento. Reunimos, pela primeira vez, o conselho diretor. E não havia como eu tive que arcar com o ônus tão agradável, professor, de redigir os dois estatutos. O da fundação propriamente dita e o da Universidade. Estes estatutos foram aprovados inicialmente no conselho diretor e depois no conselho federal de educação. então já tínhamos uma base para começar o trabalho. Já tínhamos estatutos para começar. A Universidade Federal de Mato Grosso, na época, com a reforma universitária tão decantada da lei 5.540, ela preconizava o sistema departamental. Então, a Universidade Federal nasceu sob essa égide. Então, criamos dois centros universitários e departamentos. E, na época, o primeiro ciclo de ensino. Então, estava Gabriel na reitoria, eu estava na vice-reitoria acadêmica e o Atílio Urives, nosso grande companheiro, ex-seminarista, vice-reitor administrativo. Nos centros, nós tínhamos apenas dois centros. Era economia, professor, como o senhor pode muito bem apreciar. Nós não tínhamos recursos, tínhamos que economizar. Então, centro de humanidades, então, congregava educação, letras, história, economia, olha só, economia, licenciaturas, e assim foi. Estava na direção da humanidade, Gervásio Leite, e nós da tecnologia, Ivo, Cuiabano e Skaf. Esse é o grande registro. No primeiro ciclo, inicialmente, eu tive uma colaboração muito grande, estava professora, professora, Maria de Lourdes, isso mesmo, estava passando na memória, Maria de Lourdes, bandeira de La Mônica Freire. Deu-se uma contribuição muito grande, implantou um trabalho admirável da professora Maria de Lourdes. universitário, universitário, nasceu com seus olhos voltados para a Amazônia. Já se previa a divisão do Estado. Realmente, foi isso. uma universidade, ela nasceu, ela é Amazônica, né? Isso. Ela é Amazônica e continua, né? O senhor acha que ela continua? Bem, nós nos situamos numa faixa de transição, né? Cerrado, Pantanal e Floresta. Esse foi o grande privilégio. Pedro Paulo Lomba, vindo do Rio, ele dirigiu todo o projeto Aripuanã. Voávamos daqui a Aripuanã num avião da Fábia. Difícil, professor. Era um avião cargueiro. E isso deu, assim, uma conquista nacional. O presidente Geisel, quando veio aqui, ele ficou admirado. Como você já tem uma um projeto na Amazônia, se nascer agora, mas foi isso. E mais ainda, os que chegavam aqui, sorriam, professor. Diziam assim, mas aqui só há meninos jovens. Como este aqui, o reitor, era Gabriel. Éramos jovens. Mas tinham essa firmeza de poder implantar uma universidade. Agora, evidentemente, não estávamos só. Participamos com toda a comunidade que aspirava a essa conquista, professor. Em 1982, professor, ocorreu a renúncia do reitor Gabriel, fundador. Ele estava para pleitear a vida política. Então, eu assumi a vissereitoria. um momento muito difícil. Muito difícil. Porque se pleiteava a abertura política. Então, havia muita discussão, debates. Assumia um momento muito difícil. Daí, em seguida, como o vice-reitor, deu-se a eleição de reitor. e eu participei e havia outros candidatos, não vou mencionar, mas, venci as eleições como o primeiro reitor eleito na universidade. Na fala do professor Paulo Speller, no lançamento do meu livro de 1975, Ensino Superior em Mato Grosso, que detém praticamente toda a história da UFMT, salvo outras conquistas de escritores que tenham escrito e, posteriormente, necessariamente. O Paulo Speller disse, Dorilhão foi o primeiro reitor eleito diretamente pelos segmentos professor, técnico e alunos do país. Eu não registrei isso, professor, mas fui. mas, naquela época, na reitoria, eu poderia recandidatar-me, porque eu fiquei até 3 de setembro de 1984, quando se deu nesse ano a inauguração do hospital Júlio Miller, que foi uma conquista de apoio da ministra Esther Ferraz e eu consegui. E devo recordar aqui também o apoio do governador Frederico Campos, que nos ajudou nesse pleito, reformando o hospital Júlio Miller, antigo hospital que estava aí, que estava para os doentes mentais, mas todo acabado, deteriorado, mas houve a reforma que está aí o hospital Júlio Miller, até um tanto carente hoje. mas acredito que haverá decisão para que este hospital seja aquele que iniciamos na sua implantação. Além dessas preocupações, o senhor sabe que eu ocupei o cargo de coordenador da editora universitária da Universidade Federal do Marquinhos, mas a editora é muito antiga, ela vem de 72. Isso. Ou seja, esta universidade já nasceu preocupada com os livros, preocupada com a música, e o senhor foi um grande entusiasta na área da editoração, na área da música, com relação ao hospital universitário. O que o senhor pode me dizer dessa fase da editoração e da música? O senhor toca um instrumento, era um apaixonado por música também. não, professor, eu fui levado pelo meu pai a São Paulo para estudar no Colégio Adventista Brasileiro, ainda que católico, e mais ainda, cheguei num sábado, eu não sabia, fiquei sentado na minha malinha, triste. A minha preceptora disse, o que você está fazendo aí? Eu venho de Mato Grosso estudar aqui. então foi isso. Estudei lá, voltei para cá e continuei o trabalho. Com respeito à editora, professor, evidentemente o senhor foi um grande dirigente. O editor ações, publicações, é isso mesmo. Admirava o seu trabalho. E hoje, certamente, está continuando. Eu não tenho notícia. não sei. Por respeito à artes, sim. Tocar, não, mas já toquei um tanto, violão. Piano, iniciei no Colégio Adventista, mas não concluí. Um tanto de piano, alguma serestra, é a porta da minha mulher Marlene, fazer uma serestra. Marlene Garcia Dourilheu. Acabou aqui um tanto, não? Mas, professor, a minha aspiração era de termos, na época, um coral universitário e uma orquestra sinfônica universitária. A orquestra sinfônica, ela começou em 1975 sob a forma de banda. porque perguntávamos ao MEC, nós pretendemos implantar uma orquestra sinfônica em Mato Grosso, Cuiabá. A resposta foi esta do MEC. Banda de música, banda sinfônica, procura a prefeitura de Cuiabá. imagina isso. Qual que foi o segredo, professor? Inventamos, criamos o conselho diretor, inventamos, colaborador de ensino, mais tarde, a gentilidade. Foi a forma de implantar a orquestra sinfônica. Então, implantamos. Havia alguns músicos militares, que foram postos à disposição da UFMT, e outros que nós aqui criamos através deste instrumento da gentilidade. A orquestra sinfônica, mais tarde, transformou-se em orquestra sinfônica. Banda sinfônica em 75 e orquestra em 1980. Os seus dirigentes foram, e aqui eu quero registrar com homenagem, professor, Conrad de Wimmer como em memória. E Domingos Vieira de Assunção está vivo, coral universitário. Muito difícil. Certo dia, na vice-reitoria, eu recebo, trazido pelo professor Lídio Modesto da Silva, o maestro Peter Ensch. Vinha de Campo Grande, em sua companhia, estava Lídia Ensch, sua esposa. Aí, começamos, através também, de agentes didáticos, o coral universitário. Dessa forma, também, tal como a orquestra sinfônica, eu faço homenagem ao maestro Peter Ensch e a maestrina Lídia Ensch. Quando eu deixei a reitoria, em 84, eu já tinha o projeto de criação da coordenação de cultura. Está aí. Reunindo, congregando todas as áreas, faixas de cultura, de artes. Então, está aí. Eu já tinha esse projeto de criação da coordenação de cultura. antes, não havia. O Cineclube, né? É. O Cineclube com Marília. E, naquela época, inventaram, professor. Indo os Cuxipó, né? A universidade no Cuxipó, como dizia Gabriel, não propriamente no Cuxipó, mas falavam no Cuxipó. E Lomba dizia quilômetro 1 da BR-70, demandando o Santarém. Era uma figura na época, não é? Mas nós precisávamos, digamos, até aparecer perante a nação. Essa era a conquista. O Museu Rondon foi da sua época criação? O quê? O Museu Rondon? Sim. Também ali que tinha aquela maloquinha indígena. Isso. O Museu Rondon começou com João Vieira, o nosso querido Joãozinho, que hoje está em Brasília. Então, foi criado ali. E houve um dia, que é inaugurada a OCA. Não sei se ainda existe. A OCA, é. Existe? Existe. Mas não com aquela palhoça de antigamente. Não. Não. E o ministro de Álvaro Passarinho veio aqui. E entrou com o Gabriel dentro da OCA. E ali fizeram uma festa indígena. Porque houve uma nação indígena que esteve presente aqui. Então, dançaram. Fez a festa, né? cultural indígena. Foi muito bonito. Beleza, né? Muito. A primeira colação de grau já foi no campus da UFMT? A primeira colação unificada? Quando houve aquela ao ar livre, foi a primeira? Você está se lembrando, não é, professor? Exatamente isso. É? A primeira colação de grau deu-se já no campus. Ao ar livre. Ao ar livre. ali, junto da piscina. Foi ali. E naquela época era ministro Jarba Gonçalves Passarinho. Ele estava aí. Me lembro até do discurso dele, professor. Diante destas irmãs de branco, malvejo, diante destas luzernas, as pessoas que aqui comparecem. Eu admirava Jarba Gonçalves Passarinho. muito grande. Posteriormente, nós tivemos colação de grau em frente ao bloco B. É preciso que se conheça a UFMT para identificar o bloco B. Depois, construímos o ginásio de esporte. Um projeto que era de campo grande, nós utilizamos aqui. Fomos a Brasília e lá conquistamos o ginásio de esporte aqui, construído na gestão de Gabriel. Então, no ginásio de esporte, teve início a colação unificada de colação de grau. Todos os estudantes, todos os cursos reunidos. Era uma maravilha, professor. Estavam presentes ali a orquestra sinfônica, o coral universitário, reitor, vice-reitor, aí já os coordenadores de centro, mais tarde, diretores de faculdades e mais. Presença dos estudantes. Havia uma congregação, todos estavam juntos. Hoje, não. Não estão mais. A colação de grau unificada, ela se constituía num grande fórum? Sim, exatamente, professor. Era um acontecimento matogrossense, um acontecimento cuiabano. A imprensa ali estava presente, toda a imprensa. Naquela época, a TV Centro-América, rádios estavam presentes. Era um grande acontecimento. Havia o cortejo entrando, reitor e governador. Era imponente aquilo. Era imponente. E dirigia naquela época, o professor de biblioteca? Não. Ali, ele era chefe de gabinete e mais tarde, ele dirigia o cerimonial. Então, ele caminhava na frente. Era lindo. Pelerini. E beca dos estudantes. Muito lindo. Eu tenho saudade. Participei tantas vezes, muitas vezes, como vice-reitor acadêmico, vice-reitor e reitor. E, na uma época, em 83, eu estava na reunião do conselho do... Conselho dos reitores das universidades brasileiras, o CRUB, estava em Campo Grande. E Atílio, vice-reitor aqui. Então, por uma vez, Atílio presidiu a solenidade, a articulação de grau em nossa capital. Na época, quando o senhor comentou, tinha algumas lembranças que tinham alguns documentos que tinham uma árvore. Tinha algum símbolo de uma coisa com árvore. Na minha gestão? Não, teve alguma coisa com alguma árvore? Primeiro, essa transição, não é, professor? Porque o senhor verifica que, mesmo aqui em Chapado, nos Guimarães, cerrado, nós já notamos, assim, resquício já de floresta. Então, simbolicamente, fez-se uma árvore. Tanto simbolicamente, representando, quanto a energia da natureza através da árvore. Era uma árvore naturalmente verde. E isso nos conquistava, e nos levava à conquista de tantos trabalhos. do lado humano do senhor, porque o senhor é uma pessoa muito voltada para o lado da humanidade, mas com uma visão globalizada. O senhor atribui a quê? A sua formação? O senhor teve uma formação pública? Inicialmente, fui aluno da Escola Modelo Barão de Melgaço. depois, Colégio Salisiano São Gonçalo. Recebo até hoje o Boletim Salisiano. Nunca deixei de orar até em latim, Ave Maria. Ave Maria Grácia Plena. No Colégio Adventista Brasileiro, eu realizei o ensino médio. Voltei, e como não havia condições, realizei aqui o meu curso de Direito, na própria Faculdade de Direito, que na época funcionava no Colégio Estadual. Hoje, o Iabano, que está aí. Era a Faculdade Federal de Direito? Não. anteriormente, Faculdade de Direito, criada em 1934, e depois, ela foi federalizada em 71, a pedido do governador João Ponce de Arruda e presidente Juscelino Kubitschek. Em 1956, né? Isso. Em 1956. Aí, depois incorporada à universidade. Exatamente. A educação superior em Mato Grosso teve uma luta. E a universidade, era um divisor na forma de fazer pesquisa, de extensão. A universidade mudou do Iabano. Certo, é isso mesmo. A partir da nossa pergunta, ela teve uma importância grande nas políticas públicas? sem dúvida, professor. Nós não tínhamos nada, nenhum curso superior, no Mato Grosso indiviso. Universidade não havia, havia faculdades estanques, tanto aqui como em Campo Grande.